Pois, pessoal, sem ser que vocês estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo, mais um episódio de Pokémon GO! É verdade, pessoal. Estamos então aqui para mais um episodiozinho de Pokémon GO. Mais um episódio onde temos uma notícia muito louca. É uma notícia que tanto pode ser verdade como pode não ser verdade, tá? Pessoal, antes de eu começar a falar sobre esta notícia e sobre aquilo que vocês viram no título eu queria vos mostrar os últimos Pokémons, os mais recentes, que eu consegui capturar ultimamente. Eu hoje fui outra vez ao parque Ibirapoeira. Fui um pouco lá, só mesmo para ver o que é que eu poderia encontrar e etc. E acabei por capturar bastantes Pokémons fichas que eu precisava. Olhem só. Tem o Widow, Horsea, Saibuck, Stardew, mais Saibuck e Stardew, Goldin, muito Magikarp, Growlithe, Ghastly, Tangela. Capturei um Dragonair, olhem só, Dragonair de 901 de CP. Até que está bastante fiche, eu não sei se terá um nível bom, mas talvez tenha, talvez não. Mais Ghastly, muito Magikarp, Kabuto, Odratini, Magmar. Capturamos um Magmar de 1447 de CP. Olhem só, muito fiche, mano. Estou a capturar muito Pokémon bom ali no parque. E eu acho que eu vou acabar por ir mais vezes para lá. Eu estou a capturar vários Ghastly, vários Dratinis. Se eu capturar mais dois Dratinis e entregar todos os Dratinis que eu não preciso, eu já vou poder fazer o meu segundo Dragonite. É verdade, pessoal. Poderei ter um segundo Dragonite. E não só, pessoal. Estou quase também em Candies. Na verdade, eu já tenho. Olhem só. Estou com 380 Candies. Eu já tenho um Dragonite. Eu já tenho um Gyarados. Estou com 380 Candies. E se eu entregar, acho que eu tenho mais de 50 Magikarps para entregar. Se eu entregar, já vou poder fazer a minha segunda evolução de Gyarados. Yeah! Yeah! Bom, pessoal. Vamos lá, então, começar com o nosso vídeo hoje, pessoal. Para aqueles que não acreditaram que eu não tinha, que eu tinha, no caso, eu tinha o Dragonite e tal, que era fake e não sei o que, não sei o que mais. Está aqui o Dragonite, como vocês estão a ver. Estão a ver, pessoal? Dragonite de 2443 de CP. Muito louco. Os ataques não são aquela coisa toda em relação ao ataque especial. Eu não sei os IVs. Eu acho que este Dragonite, se não me engano, está com 77 de IV. Então, mano, é mais ou menos. É mais ou menos. Mas, mano, é um Dragonite. Não me interessa. É um Dragonite. Estou muito feliz de ter um Dragonite. Finalmente tenho um Dragonite. E, mano, caralças, cada vez mais perto de termos a nossa Pokédex inteira. Agora preciso de Snorlax. Preciso. Pronto. Quero mais Dragonite, mais Gyarados. Esse tipo de Pokémon assim. Ainda me falta Aerodactyl. Faltam-me esses Pokémon todos. Mano, vai ser muito louco. E ainda hoje, no final do episódio, vamos fazer uma nova evolução, pessoal. Nós vamos evoluir o nosso querido amigo. Olha só. Peraí. Deixa-me buscar aqui no nome. Deixa-me buscar aqui no nome, mano. Deixa-me buscar no nome, porque é complicado. Não sei já nem saber qual é que eu vou fazer, né? Mas, ok. Deixa-me cá ver. Olhem só a quantidade que eu capturei, pessoal. Olhem só a quantidade que eu já tenho, mano. Peraí. Onde é que estás? Olhem só. Olhem só a quantidade, mano. Olhem só. Olhem só a quantidade de cabutos. Olhem só a quantidade de cabutos. Mano. Em Portugal, pessoal. Em Portugal é muito difícil conseguir capturar cabutos, a não ser por ovos. E aqui tem um milho de cabutos, mano. E eu consegui ali, só estou com 57 candies, sem entregar os meus outros cabutos. Eu já tenho candies suficientes para, mano, de Jimman. E aqui estão a aparecer bons pokémons até, pessoal. Bom. Vamos lá, então, começar com esta notícia e aquilo que vocês viram no título, pessoal. É o seguinte. Como vocês viram no título, Mew e Mewtwo poderão aparecer, poderão spawnar amanhã. Amanhã, dia 1 de setembro, mano, porque no caso, só assim por acaso, é o meu aniversário. Yey. Amanhã, dia 1 de setembro, é o meu aniversário. Yey. Se tu estás a ver isto já no dia 1 de setembro, hoje é o meu aniversário. Yey. Dás-me uma prenda? Um presente? Dá-me um Dragonite. Quando der para transferir, dá-me um Dragonite. Eu quero. Yey. Mano, por que eu não consigo capturar o Krabi, mano? Entra logo na pocarola, filha de uma mãe. Filha de um cocó. Seu cocó ambulante. Seu cocó amarelo. Insulto tipo agressivo, estão a ver? Seu cocó verde com pedacinhos de milho. Esse é o meu insulto mais agressivo, pessoal. Mas bom, pessoal, vamos lá, então, agora, a falar a sério. Bom, Mew e Mewtwo podem, então, finalmente, spawnar por primeira vez amanhã, dia 1 de setembro, tá, pessoal? Porquê? Porquê está a surgir esta teoria? Isto é uma teoria, tá? É uma teoria que não se sabe se é certa, se não é, se é um easter egg, se não é, se é uma invenção de fãs, se não é. Não se sabe, tá? Simplesmente foram teorias criadas através dos próprios fãs, sabendo que o jogo é completamente humano. 90% do jogo é baseado na forma como funciona o desenho animado, como são as capturas no desenho animado, como são as batalhas no desenho animado, como são tudo no desenho animado, tá? Muitas das coisas, 90% das coisas no Pokémon GO são baseadas nos desenhos animados de Pokémon, todas as temporadas de Pokémon e não só, pessoal. Existe um desenho animado, e é daqui que vem esta teoria, existe um desenho animado chamado Pokémon Origins. Para ti que não conheces o Pokémon Origins, é um desenho animado que é protagonizado pelo Red, tá? O nome dele é Red mesmo, é protagonizado pelo protagonista do jogo de Game Boy, Pokémon Red, Blue, Green e Yellow, tá? Esses primeiros jogos de Game Boy que saíram, houve um desenho animado relacionado a esses jogos, tá? E em que consistia esse desenho animado? Consistia no Red tentar capturar os Pokémons e ir até a liga, uma coisa muito parecida àquilo que é o Pokémon no geral, só que com outro protagonista, tá? Então o que acontece nesse desenho? Aliás, atenção, esse desenho é completamente original, não é uma coisa fã, Se vocês procurarem pelo Pokémon Origins, vocês vão encontrar, tá? O que acontece? No início dessa série, houve uma parte onde o Red pegou num livro de arqueologia e encontrou umas datas nesse livro de arqueologia. E o que é que ele encontrou nessas datas, pessoal? Dizia que no dia 5 de julho, os arqueólogos marcaram que no dia 5 de julho, na Guiana, na América do Sul, eles tinham encontrado uma espécie de Pokémon raro, novo, que nunca antes tinham visto, tá? Não sei se vocês conseguem pensar rápido ou não, mas se vocês pensarem rápido e raciocinarem a data, vocês vão ver que a data 5 de julho, o dia em que supostamente encontraram um Pokémon super raro, de uma espécie completamente rara, é a mesma data em que o Pokémon GO foi lançado na Austrália. 5 de julho. É a data onde, por primeira vez, nós ouvimos Pokémon GO é oficialmente lançado. O que é que isto tem a ver e o que é que tem a ver terem encontrado uma nova espécie de Pokémon e o lançamento do Pokémon GO? Não sei. Lá está. É por isso que eu não sei se isto é verídico, se isto é verdade ou não é. Mas vale a pena ter um pouquinho de fé, vai que aparece, né? Mas lá está. Por que que acontece isto? O pessoal anda a dizer que isto pode ser um easter egg, tá? Como já sabem, a Niantic, a criadora do Pokémon GO, gostou e gosta de pôr muitos easter eggs no Pokémon GO, tá? Gosta muito de inventar easter eggs para o Pokémon GO. Como o easter egg do Pikachu, como o easter egg relacionado com o desenho animado dos Eevees, as evoluções dos Eevees, como, mano, muitos outros easter eggs. E o easter egg do Pikachu também tem a ver com o desenho animado. Então, praticamente todos os easter eggs que têm o jogo são relacionados com o desenho animado, tá pessoal? Então, por que que este poderá não ser? Vamos continuar com as datas que o Red encontrou naquele livro do Jarqueodo. Nesse mesmo livro, havia uma data a dizer, em 10 de julho, eles denominaram esse Pokémon com o nome Mew. Depois tem uma terceira data. Esta terceira data tem a ver com a clonagem do Mew para criar o Mewtwo. Nessa data, e aquilo que estava escrito nesse livro é, Mew deu à luz. Em 6 de fevereiro, Mew deu à luz e denominamos este novo Pokémon de Mewtwo. Ou seja, basicamente eles clonaram o Mew, criaram outro Mew, bem diferente, bem mais poderoso, e basicamente puseram-lhe o nome de Mewtwo. E é isto que chega a data que nós mais queríamos ouvir. A data 1 de setembro. A última data, a quarta e última data que aparece nesse livro que o Red está a ler dos arqueólogos, no desenho animado, 1 de setembro. Os arqueólogos escreveram que Mewtwo é muito, mas muito poderoso e não dá para controlar o seu poder nem as suas tendências cruéis. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, entre aspas, o Mewtwo é tão forte que acabou por fugir deles. E lá está, pessoal. Sempre tem aquele pessoal que gosta de inventar grandes teorias bué rebuscadas e tal, que podem ser verdade, como também podem ser mentira, mas lá está, como eu disse, é bom ter um pouquinho de fé, vai que são verdade, né? Há muita gente que anda à procura de easter eggs como uns loucos dentro do jogo, já que o próprio criador do Pokémon GO, o chefe da Niantic, disse que o jogo tem muitos, mas muitos, mas muitos easter eggs que ninguém ainda descobriu. E se este for mais um easter egg? Ou será que é uma coincidência? Ou será que na verdade é mesmo um easter egg? E lá está, é aí onde eu quero chegar. O que é que vocês acham? Vocês acham que isto pode ser um easter egg e que realmente no dia 1 de setembro pode spawnar o primeiro Mewtwo e o primeiro Mew? Ou será que não passa só de uma teoria estúpida, criada por fãs que estão a tentar arranjar, de qualquer forma, o spawn do Mewtwo e do Mew e de qualquer outro Pokémon lendário? Digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que é fake. Eu acho que pode não spawnar, mas eu tenho muita fé e eu tenho muita vontade que isso seja verdade. Eu acredito que não seja verdade, mas eu estou com muita vontade que seja. Então, mano, eu estou muito dividido e eu quero muito que aconteça, porque eu quero muito ver o Mewtwo, eu quero muito arranjar forma de capturar o Mewtwo. Mas lá está, pessoal. Atenção. Se por algum acaso isto for verdade, temos outro problema. Será que se isto for verdade, o Mewtwo... Vamos falar só do Mewtwo. O Mewtwo irá spawnar só na Austrália, por ser o país onde lançou inicialmente o Pokémon GO? Será que vai aparecer só nos Estados Unidos? Porque, pronto, é um dos países mais importantes do mundo. Será que vai aparecer em todos os países onde o Pokémon GO foi lançado? Tipo, um monte de Mewtwos? Ou será que simplesmente não vai spawnar? Diga aí, nos comentários, o que é que vocês acham. Ou será que spawna só um em alguma parte qualquer do mundo? Dia 1 de Setembro, spawnar o Mewtwo e spawnar o Mewtwo? Mano, se spawnar vai ser lindo demais, mano. Vai ser lindo demais. Mas pronto, pessoal. Vamos lá então passar a nossa evolução de hoje, tá? Eu vou então evoluir aqui o Kabuto, tá? Eu quero muito evoluir o Kabuto. Eu não vou ver IVs. Eu não ligo a nada disso. Como vocês já sabem, eu ligo a preencher a minha Pokédex. Eu não ligo a ter Pokémons super OPs. Até porque o Kabuto não é um Pokémon que, meu Deus do céu... Ih, vou ter um Kabuto do 100 IV e vou evoluí-lo para um Kabutops para lutar com ele no ginásio. Mano, o Kabutops é uma bosta para lutar com os ginásios. Tipo, é uma coisa que dizeres que, olha, vou pôr um Marowak no ginásio. Mano, o Marowak é uma bosta. É só para ter na Pokédex, mano. Então, basicamente, eu não foco em IVs. Eu não foco, tipo... Já, eu gosto de ter um CP alto, mas não foco em IVs, mano. Que saliste. Não ligo muito as IVs. Então, vamos abrir aqui o nosso Kabuto maior, que tem HP 40 e tem ataque 6 e 25, tá? E deixe-me ver este outro de 575. Este tem 40 de ataque e tem 6 e 35 de ataques. Bom, já que nós temos, então, a nossa nova atualização, tem o Uprise... Vamos lá, então, aqui, utilizar o Uprise para ver o IV, entre aspas. Vamos conseguir ver mais ou menos o IV do nosso Pokémon. Ok. Este, basicamente, diz... Ok. Basicamente, este Kabuto tem, por volta, talvez, de 40 de IV. 30 de IV. É uma bosta. Ok. Este Kabuto é uma bosta. Vamos passar, então, a este de 575. E vamos ver os IVs deste Kabuto aqui. Ok. Is not likely to make much headway, exatamente. Por volta de, talvez, 25 ou 40 de IV. Mano, estes Pokémons não vêm com IVs altos. É muito impossível vir algum, provavelmente, com IV alto. Se calhar, algum de vocês, talvez, tenha algum IV alto nestes Pokémons. Mano, vai logo, Uprise, filha da mãe. É. Mano, os meus Kabuto estão todos uma bosta, tá? Então, que saliste, eu vou evoluir o melhor que eu tenho. Então, vamos lá pegar aqui o nosso Kabuto, é de 576 de CP. E vamos lá dar-lhe aqui um evolvezinho. Mano, vamos pôr o somzinho aqui. Vamos pôr o somzinho aqui. Nossa Senhora. Preparem-se, pessoal. Eu espero que não largue muito. Preparem-se. Nossa Senhora. Olha só que lindo. Olha só que lindo, mano. Um Kabuto a evoluir, mano. Vamos ter um Kabuto aps, mano. Mais um Pokémon para a nossa Pokédex. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Que louco, mano. Que cenário, mano. Ficou com 1.195 de CP. Nada mal, tá? Não ficou nada mal. Os ataques estão, ó, uma bosta. Tipo, ó. Mano, aquela viarreia, tipo, vaca, que fica assim no chão, quando a vaca caga assim à toa. E fica tipo, gau. Tá assim. Tá assim este Kabuto aps. Ficou um lixo. Mas temos na Pokédex, mano. Temos na Pokédex, mano. Conseguimos, então, um Kabuto aps, mais um Pokémon para a nossa Pokédex. 124 Pokémons na nossa Pokédex. Cada vez mais perto de conseguirmos a nossa Pokédex com 142 Pokémons. E depois só vão faltar os lendários. Mano, muito OP. Muito OP mesmo. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, pessoal. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham em relação a esta notícia. Eu achei a notícia tão interessante. Atenção, esta notícia eu via no site tecmundo.com.br. Eu via nesse site, então, mano, créditos para eles em relação a esta notícia. Só que eu achei bastante interessante dar a conhecer esta notícia a vocês. E vocês dizerem o que é que vocês acham. Acham que isto é só uma teoria boba criada por fãs? Ou acham que pode ser mesmo um easter egg do jogo? Acham que no dia 1 de setembro poderá spawnar por primeira vez o Mewtwo e o Mew? Ou será que não passa só de uma notícia estúpida? Que não tem muito sentido. Digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Deixem o vosso like. Favoritem. Comentem. Mais uma vez, se todos vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!